E minhas amigas, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, meus amigos Queria agradecer cada um de vocês aí do nosso humilde canal E pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês, meus amigos E hoje eu vou fazer aqui, mostrar para vocês, fazendo aqui uma muqueca, né? A muqueca de tilápia, né meus queridos amigos? Aí está aqui a tilápia aqui, ó Que eu comprei para fazer, para estar mostrando para cada um de vocês Aí aqui, meus queridos amigos, estão os ingredientes aqui, ó Tem o tomate, aqui tem a pimentinha de cheiro Aqui a pimentão, meus queridos amigos Aí aqui é o cheiro verde, ó Aí meus queridos amigos, eu vou limpar aqui bem direitinho, né? A nossa tilápia aqui Aí eu vou estar mostrando para vocês como é que vai ficar, tá bom, meus queridos amigos? Olha aí, meus queridos amigos Está ficando bem limpinho, ó Estou tirando as escamas tudinhas, ó Está ficando bem limpinha Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, tá bom, meus amigos? Aí eu queria pedir a cada um de vocês aí que estão vendo esse vídeo, que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, meus amigos E deixa o like aí para estar ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus queridos amigos Já limpei uma bem limpinha, ó, meus queridos amigos Olha para vocês verem adentro, ó, bem limpinha Bonitinha Olha aí, meus amigos Olha que tilápia bonita, ó, meus queridos amigos Olha aí, meus amigos Agora eu vou limpar a outra aqui, meus queridos amigos Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, tá bom, meus queridos amigos? Aí os ingredientes que já está tudo aqui, ó, meus amigos Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, tá bom? Aí eu quero agradecer mais uma vez, meus amigos A cada um de vocês aí, que são inscritos no nosso canal Muito obrigado pelo carinho Pelo apoio de cada um de vocês E eu peço a cada um que continue com a gente Que com Deus a gente vai vencer, tá bom? E como eu sempre falo, a cada um de vocês, meus amigos Juntos nós somos mais fortes, tá bom? E eu queria pedir a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo E deixando o like para estar ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? E compartilhando também para que outras pessoas Possa estar vendo o conteúdo da gente também, tá bom, meus amigos? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, meus amigos Daqui a pouquinho eu preparando, né? Esse peixinho muito bonito aqui Para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom? Fiquem aí com a gente aí, meus amigos Que aí eu vou limpar a outra aqui, né? Para mostrar para vocês como é que está ficando, tá bom, meus queridos amigos? Olha aí, meus amigos Já tratei mais uma, né? Já limpei mais uma tilápia Aí agora tem a outra aqui, meus amigos, ó Olha o tanto que é bonito essa outra tilápia aqui, meus amigos Aí eu vou limpar essa outra E daqui a pouquinho eu mostro para cada um de vocês, meus queridos amigos Eu preparando para vocês, tá bom? Fiquem aí com a gente aí, meus amigos Aí está o tempero aí, meus amigos, ó Aí daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para cada um de vocês E ir preparando, tá bom? Olha, meus queridos amigos Já está bem limpinha Tratadinha já Olha, meus queridos amigos Tanto que está bonitinha essa tilápia, ó Agora eu vou cortar elas, meus amigos E mostrar para vocês Eu preparando, tá bom, meus queridos amigos? Olha o tanto que está bonito, ó, meus amigos E aqui, meus queridos amigos, está os temperos, né? Para a gente temperar, né? Aqui é um tomatinho Bem lavadinho já Bem preparadinho já Aqui é pimentão, meus queridos amigos Aqui é um cheiro verdinho, ó Cortadinho já Aqui, aqui, nossa Azul E aqui, meus queridos amigos É É É pimenta de cheiro, meus amigos Aí está aí, meus amigos Ó, o tempero aí, né? Agora eu vou cortar a tilápia ali E estar preparando para estar mostrando para cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Aí está a nossa churrasqueira, meus queridos amigos Que é o nosso fogão alieno também, né? Ah, estou só esperando, meus amigos Preparando para Fazer o churrasco de comemoração dos nossos 200 inscritos Tá bom, meus queridos amigos? Cada um de vocês é muito importante para nós Olha aí, meus amigos Aí está os temperinhos aqui, ó Agora eu vou cortar a tilápia lá E estar mostrando para vocês, fazendo, tá bom? Olha aí, meus queridos amigos Aí já limpei, né? Aí está bem tratadinha Olha que tilápia bonita, meus amigos Olha para vocês verem, ó O tanto que é bonita Aí eu vou Eu vou fazer o arroz ali agora, né? E temperar o feijãozinho Que eu já cozinhei o feijão Aí Olha aí, meus amigos, ó Aí eu vou preparar A tilápia, tá bom, meus amigos? Aqui está um bujãozinho de coca, ó Comprei, está bem geladinho Olha aí, meus queridos amigos Está bem geladinho, ó Aí eu vou fazer a tilápia agora Tem lugar que chama de muqueca Tem outro lugar que fala peixe ao molho Aí tem lugar que fala caldeirada, né, meus amigos? Aí é isso aí Eu vou estar fazendo agora, né? E estar mostrando para cada um de vocês, meus amigos Aí a A minha esposa não está aqui, né? Mas a Gabriele A Gabriele está para a escola, né? E A minha esposa, ela foi levar umas roupinhas Para o netinho dela que nasceu, né? Que a gente comprou umas roupinhas Aí ela foi levar ele, né? Que ele estava precisando das roupinhas Mas aí quando ela chegar, né? Marra a Gabriele Aí já vai estar pronto o almoço Para eles comerem, né? Vai estar um peixinho muito bacana Para eles estarem almoçando, né? A gente, todo mundo em família E Eu quero agradecer mais uma vez O apoio, o carinho de cada um de vocês E nossos amigos Inscritos no nosso canal, né? Que Vocês fazem parte da nossa família E eu agradeço muito Todos os dias A Deus por ter colocado vocês no caminho da gente Tá bom, meus amigos? E Eu queria mandar um abraço também Para Cada um dos nossos amigos estrangeiros, né? Eu queria dizer a cada um de vocês Thank you My friends E Que Deus abençoe cada um de vocês Nossos amigos estrangeiros também Por ter abraçado o nosso canal Tá bom, meus amigos? Thank you E Deus abençoe cada um de vocês Aí eu vou Mostrar para vocês aqui, meus amigos Eu vou Terminar Vou fazer o arroz ali agora E temperar o feijão, né? Aí eu vou fazer o peixinho lá Para mostrar para cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos O Bob O Ciumento O que é, Bob? Ciumento Aí ali tá a Laurinha, meus amigos Olha A Laurinha ali, ó A Laurinha Aqui é a caminha dela Quando ela não tá lá dentro Ela tá aqui deitadinha Aqui nessa caminha Né, Laurinha? Bonita, Laurinha É que eu mordei meu dedo Né, Laurinha? Olha aí, meus amigos Aí o Bob Com o ciúme dele, né? Sofia Vem cá, gente Aqui é meu amigão, Bob Aqui é a Laurinha Tirei ela para brincar um pouquinho É Laurinha Laurinha, não deixa o sapato de Gabriele quieto Sempre ela tá mexendo Aí, ó Aí, meus amigos O tempo aí Como é que tá no Goiás hoje, ó Ai, meus queridos amigos O que é, Bob? Vem cá, vem, Bob Cheus É isso aí, meus amigos Aí Essa é a vida do Bob, né? Passar o dia só Brincando O que é, Teus? Não dá nem muita atenção Pra Laurinha, né? A filha dele aqui Aqui as plantinhas, meus amigos Aqui é o pezinho de pimenta, ó As pimentinhas Olha o tamanho dessas pimentas aqui, meus amigos Aí, meus amigos As pimentinhas bonitas Aquelas malaguetinhas, ó Esse aqui com caldinho de peixe Nossa, meus amigos É bom demais, ó É muito bom Aí eu já coloquei arroz e feijão no fogo, meus amigos Aí eu fui lavar a mão ali, né? Eu tava brincando com a Laurinha Aí eu vou lá mostrar pra vocês Como é que tá ficando, tá bom? Olha, meus queridos amigos Aqui o feijão, né? Tá temperadinho Tá fervendo Tá bem cheiroso, meus amigos Aí aqui o arroz também, meus amigos O arroz já tá pronto, né? A água já tá secando já Olha, meus queridos amigos Arrozinho bonitinho Ali tá vindo a Laurinha ali, meus amigos A Laurinha sentiu o cheiro aí Né, Laurinha? Bonita Aí, meus queridos amigos O feijãozinho tá quase pronto, né? Quase no jeito Tá muito cheiroso Agora tá Eu vou tá fazendo o peixe E mostrando pra vocês Tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos Aí tá aqui o peixinho, né? A tilápia Aí agora eu vou mostrar fazendo pra vocês Tá bom, meus queridos amigos? Aí eu queria pedir mais uma vez aí Cada um de vocês aí Que tão vendo esse vídeo da gente Que vocês possam tá se inscrevendo no canal Tá bom, meus amigos? E deixando o joinha Pra tá fortalecendo o canal da gente E compartilhando Para que outras pessoas Possam tá vendo o conteúdo da gente também Tá bom, meus amigos? Aí agora eu vou Mostrar pra vocês lá Fazendo o peixinho Tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos Aí aqui a banha de porco, ó Que a gente faz comida com banha, né? Aí eu vou colocar aí pra vocês Pra vocês verem Vou deixar ela dar uma esquentadinha, meus amigos Aí eu vou colocar os outros ingredientes E vou mostrar pra vocês Tá bom, meus amigos? Agora eu vou fazer a tilápia, tá bom? Aí, meus amigos Tá quente Aqui eu tô colocando Aqui a alho com sal, meus amigos Vou mostrar pra vocês A gente adorar Douradinho Ai, meus amigos Aí aqui a açafrão, meus amigos Colocando açafrão Pra ver que ele dá uma douradinha, né? Aqui o tomate, meus amigos Olha, meus queridos amigos Agora eu vou fazer a tilápia, meus amigos Para vocês verem Aqui, meus amigos Agora eu vou colocar o cheiro verde Aqui, meus amigos Olha o que você vê, meus amigos Aqui a pimenta de cheiro A pimenta de cheiro, meus amigos Agora eu vou dar uma mexidinha Pra pegar o tempero E agora eu vou colocar o sazão, meus amigos Aqui, meus queridos amigos Tô colocando o sazão Agora eu vou dar uma mexidinha, meus amigos Aí, meus queridos amigos E aqui, meus amigos Esse é pimentão Vou colocar o pimentão Tá bem lavadinho Bem cortadinho E esse açafrão aqui, meus queridos amigos É açafrão caseiro Aqui, meus amigos A açafrão caseiro Ela é muito boa Esse açafrãozinho Aí eu coloquei aqui pra Pra mostrar pra vocês, meus amigos Pra tá fazendo essa tilápia ao molho Eu queria pedir mais uma vez A cada um de vocês aí, meus amigos Que não são inscritos no canal Que vocês possam tá se inscrevendo Tá bom, meus amigos Faça parte de nossa família também Tá bom E com fé em Deus vai dar tudo certo Tá bom, meus amigos Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que isso tá ficando Tá bom Aí, meus amigos Agora eu vou colocar a água A água bem limpinha Ó, meus amigos Aí, meus queridos amigos Vai ficar muito bom, meus amigos Aí daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando Tá bom Aí, meus amigos Aí eu vou dar uma mexidinha Ó, pra vocês verem que bonito Ó, meus queridos amigos Olha como tá ficando bonito Aí eu vou dar uma mexidinha Meus amigos Aí eu vou Aí eu vou tampar E esperar ferver Tá bom, meus queridos amigos Aí, meus amigos Aí eu vou tampar aqui Aí esperar dar uma fervidinha Tá bom, meus amigos Aí já eu mostro pra vocês Coloca na tilápia aí Tá bom Ó, meus queridos amigos Como é que tá o tempo aqui no Goiás Ó, tanto que tá Solzinho, tá bom Ó, meus queridos amigos Tá muito bonito Ó, meus amigos Aí uma hora dessa Eu vou marcar uma pescaria Meus queridos amigos Pra tá mostrando Para cada um de vocês Tá bom, meus amigos Aí eu quero agradecer Mais uma vez O apoio E o carinho De cada um de vocês aí Os nossos amigos Inscritos no nosso canal Tá bom E pedir mais uma vez Que Deus abençoe A cada um de vocês Meus amigos E pedir também A cada um de vocês E que estiver vendo esse vídeo Que vocês Possam estar se inscrevendo No nosso canal Tá bom E fazendo parte De nossa família Tá bom, meus amigos Porque juntos Somos mais fortes Tá bom E desde já Eu peço que Deus Abençoe cada um de vocês E daqui a pouquinho Eu vou estar mostrando Para vocês Como é que tá ficando lá Tá bom, meus amigos Muito obrigado Pelo apoio Pelo carinho De cada um de vocês Aí quando minha esposa Chegar Mais a Gabriele Aí vai ter uma comida Muito boa Para eles almoçar Tá bom, meus amigos A gente Todo mundo junto E olha lá Meus amigos As plantinhas Aí Pelo que tá bonitinha E tá ventando Olha o ventinho Bom, meus amigos Daqui a pouquinho Eu mostro para vocês Como é que Tá ficando O nosso peixe Tá bom, meus amigos O nosso peixe É o molho Tá bom A tilápia Olha aí, meus amigos Agora eu vou mostrar Para vocês Já tá fervendo Olha, meus queridos amigos Agora eu vou colocar A tilápia, né Aqui pra vocês verem Meus amigos Olha que bonito Meus amigos Vou colocar a tilápia agora Para mostrar para vocês Como é que vai ficar Tá bom Aí, meus amigos Vai ficar muito bom Meus amigos Aí vai faltar Só cada um de vocês Aqui pra estar Experimentando junto com a gente Tá bom, meus amigos Mas eu peço Que Deus abençoe A cada um de vocês Nossos amigos Inscritos no nosso canal Muito obrigado Pelo carinho Pelo apoio De cada um de vocês Meus amigos Eu peço Que Deus abençoe A cada um de vocês Aqui eu vou colocar Marrocheiro verdezinho Por cima Meus queridos amigos Olha aí Meus queridos amigos Tanto que tá ficando bonito Aí eu vou Mostrar para vocês Como é que vai ficar Tá bom, meus amigos Aí, meus amigos Aí já tá fervendo, né Pra deixar ferver Mais bem fervidinho Aí eu vou tampar aqui Meus amigos Aí eu vou mostrar Para vocês Como é que tá ficando Tá bom Aí daqui a pouco Eu mostro para vocês Meus amigos Aí, meus amigos Aí eu vou esperar Minha esposa chegar Mas a Gabriele, né Pra gente almoçar Todo mundo junto Aquela linda tilápia Tá bom, meus amigos Ó o molho Aí, meus amigos As plantinhas nossas Aí, ó Ó o pezinho de limão Aqui, meus amigos Ó o limãozinho Tá só crescendo Ó, meus amigos Tá ficando muito bom Aí a tarrafa aí, meus amigos Ó Aí eu vou agendar Uma pescaria muito bacana Aí pra tá mostrando Para cada um de vocês Tá bom, meus amigos Tá bom, meus amigos? Aí eu tenho que Arrumar um carro Né, meus amigos? Porque os rios daqui É longe, né Aí Eu não posso Tá deixando minha esposa Sozinha também Porque depois desse problema De saúde que ela teve O cheiro tá muito cheiroso Ó, meus amigos Vai ficar muito bom Aí tem um cheiro verdezinho Por cima E mal, meus queridos amigos Aí eu peço mais uma vez Meus queridos amigos Cada um de vocês aí Que não Não são inscritos no canal ainda Que vocês possam Tá se inscrevendo Tá bom? E Deixando o joinha pra gente Pra tá ajudando o canal da gente E compartilhando Compartilha muito, meus amigos Tá bom? E Tá ficando muito bom, meus amigos Aí eu vou tampar aqui Pra dar mais uma firvidinha Daqui a pouquinho eu mostro para vocês Como é que tá ficando Tá bom, meus amigos? Aí, meus queridos amigos Aí já tá pronto Aí, meus amigos Aí aqui, ó Vou mostrar para vocês Aqui tem um feijãozinho Meus queridos amigos Tá bem temperadinho já Aí aqui o arroz Aí, meus queridos amigos O arroz O feijãozinho Aí aqui, meus queridos amigos Aqui é o nosso peixinho, né? É a moqueca, né? Alguns falam Chama de moqueca Outros Chama de caldeirada, né? Meus queridos amigos E alguns falam Peixe ao molho, né? Aí tá aí, meus amigos É muito bonito É, meus queridos amigos Bem temperadinho, meus amigos Aí agora é só esperar Minha esposa chegar Marra a Gabriele Na nossa princesa Pra gente saborear E vai ficar muito bom Meus amigos E é isso aí, meus queridos amigos O vídeo hoje é esse E eu agradeço mais uma vez O carinho O apoio de cada um de vocês E eu com certeza Vou correr atrás de Conteúdo mais melhores Para mostrar para cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Aí eu peço a cada um de vocês aí Que vocês Não desista da gente Que juntos nós somos mais fortes Tá bom, meus amigos? E Agradecer mais uma vez Aos nossos amigos estrangeiros É Queria falar mais uma vez Thank you, my friend E que Deus abençoe cada um de vocês Que estão abraçando a gente E vocês que estão Assistindo o vídeo da gente Que não são inscritos Eu peço que cada um de vocês Possa estar se inscrevendo No nosso humilde canal E fazendo parte de nossa família também Tá bom, meus amigos? E Eu peço mais uma vez Que Deus abençoe a cada um de vocês E esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E para ficar melhor Só falta você Fui! Tchau! Tchau! Música Obrigado.